Quando eu estava no ensino médio, eu sempre quis fazer direito. E aí, quando chegou ali na metade do terceiro ano, eu vi que talvez não era isso que eu queria. Meu nome é João Pedro, sou aluno objetivo e fui aprovado em Medicina na UFAP. Foram muitas dificuldades até eu chegar aqui e ser aprovado, né? E aí, eu sempre fui apaixonado por estudar corpo humano, decidi que queria Medicina. Foram três anos para eu chegar até aqui, né? Para estar aprovado nessa vaga que eu sempre quis e ainda na universidade que eu sempre quis, né? Sempre tive apoio da minha família e o objetivo também foi crucial para isso. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por ter me proporcionado essa aprovação. Tem uma pessoa também que eu queria muito que ela estivesse aqui vendo minha aprovação. Infelizmente, ele não está, que é o meu pai, que ele já faleceu e eu queria muito que ele visse que o filho dele conseguiu. É só realizar isso na minha família, ainda mais que você é o primeiro médico, então tem essa importância para ele. Se não fosse todo esse processo, se eu não tivesse me dedicado ano após ano, eu não teria chegado aqui. Eu acredito muito que a gente trilhando nosso percurso com toda determinação e foco, a gente chega no nosso resultado independente do tempo, né? Que a gente vá alcançar esse nosso sonho.